Música Boa tarde, o programa de hoje vai mostrar dois nomes da música popular uruguaia, Stella Manione e Ruben Oliveira, em shows gravados no projeto Autores em Vivo, promovido pela entidade Agadu. Começando pelas damas, Stella Manione é uma cantautora que nasceu e cresceu cercada pela música. Neta, filha, sobrinha, prima e irmã de músicos, ela começou a estudar piano com a mãe aos 5 anos de idade. Iniciou na formação clássica, mas no final dos anos 70 abraçou a música popular. Além de seu trabalho solo, ajudou a criar dois grupos, o Travessia nos anos 80 e o Seda nos anos 90. Como compositora, Stella tem um importante trabalho, seja em composições assinadas somente por ela, seja em parcerias. Dentre os mais conhecidos parceiros estão Jaime Rousse, Maurício Rosenkoff e Laura Canora. Com vocês, Stella Manione. Reina a noite tras a ventana, suena a chuva contra o cristal, E os lembranças vão desfilando e os lembranças vão desfilando atrás da pantalla de sua mirada. E os lembranças vão desfilando e os lembranças vão desfilando e os lembranças vão desfilando. E os lembranças vão desfilando e os lembranças vão desfilando e os lembranças vão desfilando. Quando ele voltassem de trabalho. Quando ele voltasse de trabalho. Que ele não daria por ver de novo seus olhos negros em umbral. Se as carizas que ele negava, as fantasias que ele ocultava hoje, não deixam dormir em paz. Se as carizas que eu lembranças vão desfilando e os lembranças vão desfilando e os lembranças vão desfilando. Entre seus braços, algo cansados, sempre dispostos a perdonar. E os lembranças vão desfilando e os lembranças vão desfilando e os lembranças vão desfilando. Que ele não daria por ver de novo seus olhos negros em umbral. Que ele não daria por ver de novo seus olhos negros em umbral. Obrigado. 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 Volteas ao ar pequeno e pura, uma e outra vez só a toda ternura, colocando o coração em cada tento. Agora eu não sei como alcançarte, tua golondrina se escapou em um voo, e não há nada que possa sujeitarte. Se tornou o horizonte um borde de paixão, como quisiera poder acompanharte. É todo o teu, o céu. O teu, o céu. Aplausos 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 De tantas vezes que a vi, mas diz sua pequena história, recrudeciéndole o amor. Al acercarse até a costa, o mundo inunda de seu olor. E sem dúvida chega até o muelle, onde a história começou. Marino que volviu a sumar, como um marino se volviu a marchar. Marino que volviu a marchar, como um marino se volviu a sumar. Marino que volviu a marchar. Marino que volviu a marchar. Marino que volviu a sumar. Marino que volviu a sumar. Marino que volviu a sumar. Marino que volviu aulas. Marino que volviu a colocar. Novio de la soledad Después de este amor supremo A quem amará Ai, de que foi um dia Novio de la soledad Después de este amor supremo A quem amará Quem sem dar nada se entrega E estrecha sem abraçar Quem de um vazio tesouro Hace que se pida mais Que araña invisible e imuda Carcelera singular Deje sus rejas abiertas E o cautivo não se vai Ai, de que foi um dia Novio de la soledad Depois de este amor supremo A quem amará A quem amará Con rumor de eternidad E o coração solitario Le responde mais allá Mais allá, mais de si mesmo Mais allá do próprio mal Amorosamente solo Con su mal de soledad Ai, de que foi um dia Novio de la soledad Depois de este amor supremo A quem amará Afuera ríen los soles Sus vitrinas de cristal Racimos de perlas vivas Al pasajero le dan Por los caminos del mundo Cruza la marcha triunfar Evoe siga la fiesta Que cautivo no se va Ai, de que foi um dia Novio de la soledad Depois de este amor supremo A quem amará Alec Amandes Si la vida no me hubiera Enseñado el sufrimiento No podría convertir En oro lo que poseo Si no fuera como soy No tendría estos encuentros E o amor de los que hoy Me reconocen por dentro Brilla el sol sobre el espejo Del mar que cada mañana Como un regalo del cielo Miro desde mi ventana Brillan tus ojos oscuros Tu pelo sobre tu frente Cuando dices que el futuro Lo tienes todo a tu vientre Ya no quiero que me juzguen Tampoco quiero juzgar Eso se lo dejo al tiempo Que por viejo sabe más Solo quiero que me enseñen Lo que yo quiero aprender Y no me oculto de nada Nada tengo que esconder Brilla el sol sobre el espejo Del mar que cada mañana Como un regalo del cielo Miro desde mi ventana Brilla en tus ojos oscuros Y el pelo sobre tu frente Cuando dices que el futuro Lo tienes todo a tu vientre Temo tanto a la muerte Me acostumbre a envejecer Si la reina de la noche Perfuma la noche Aunque mi piel se marchite Y ya me canse correr Cada instante Cada instante su vez quité De lo que pude perder Brilla el sol sobre el espejo Del mar que cada mañana Como un regalo del cielo Miro desde mi ventana Brilla en tus ojos oscuros Que pelo sobre tu frente Cuando dices que el futuro Lo tienes todo en tu vientre Brilla en tus ojos oscuros Brilla en tus ojos oscuros Y el pelo sobre tu frente De cuando dices que el futuro Lo tienes todo en tu vientre Aplausos Aplausos